Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós nos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedendo-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Anuar e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Abençoai a nossa igreja sempre unida. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos e filhas, e de todos que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles nos oferecem conosco, esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a voz às suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Felipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lindo, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisóvano, João e Paulo, Cosme e Damião. Por seus méritos e preces, concedem-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai de bondade, a oferenda dos nossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai-nos, ó Pai, a oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos Ele levou os olhos à voz ao Pai, deu graças e o partiu E deu a seus discípulos dizendo Tomai-o todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo Tomai-o todos e bebei, este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Salvador e o mundo salvai-nos Mãos que nos libertaste Pela cruz de ressurreição Pela cruz de ressurreição Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho Da sua ressurreição dentre os mortos E gloriosa ascensão aos céus Nós, vossos servos E também nosso povo santo Vos oferecemos ao Pai Dentre os bens que nos destes O sacrifício perfeito e santo Pão da vida eterna E cálice da salvação Recebei, ó Pai, esta oferenda Como recebestes a oferta de Abel O sacrifício de Abraão E os dons de Melquisedeque Nós vos suplicamos Que ela seja levada à vossa presença Para que ao participarmos deste altar Recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho Sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu Recebei, ó Senhor, a nossa oferta Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas Que partiram desta vida marcados como sinal da fé A eles e a todos os que adormeceram no Cristo Concedei a felicidade, a luz e a paz E a todos nós, pecadores Que confiamos na vossa imensa misericórdia Concedei, não por nossos méritos Mas por vossa bondade O convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estêvão Matias e Barnabé Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro Felicidade, Perpétua, Águeda e Luzia Inês, Cecília e Anastácia E todos os vossos santos Por Cristo, Senhor Nosso Concedei-nos o convívio dos defeitos Por Ele, não cessar de criar e santificar esses bens E distribuir-nos entre nós Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz, Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém 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 Amém. O Senhor nos convicou o Seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos. Pai nosso que saia dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou com o nosso de cada dia nos ali hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair de libertação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos nossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor é de Cristo, o nosso filho.